Fala galera, beleza? Agora a gente vai estar conferindo aqui em Rotshot Racing, o novo jogo de corrida disponível na Steam, acredito, é disponível em outras plataformas também, ele tem os gráficos nostálgicos, o gráfico daqueles antigos fliperamas dos shoppings, não sei se vocês conhecem, era tipo esse fliperama aqui, só que tinha uns que tinham uma cadeira para você sentar e pilotar, bem maneiro, esse aí do modelo 3D, embaixo do meu link ali, Kizumba. Ó, temos aqui o grande prêmio, corrida, que é a corrida aleatória contra a máquina, você escolhe o mapa, escolhe os números de voltas, etc. Corrida contra o tempo, você disputa contra o tempo, modo online, tentei jogar, não achei nenhum play para jogar no momento, também estou jogando aqui de madrugada, não sei durante o dia como é que está. Tem a loja da corrida e configurações. Vamos dar uma conferida aqui antes na loja da corrida, você pode comprar coisa para veículos. Olha, cada personagem tem seu veículo, tem seus veículos, né, você pode melhorar eles. Vamos mudar a paleta de cores, tem bloqueado ali, acho que é por nível, não tenho certeza. Você pode mudar a paleta de cores, pode mudar os acessórios também, acho que é mais coisa visual só. Não tenho certeza, capô. Ó, aparece o preço ali, eu tenho 24 mil. E dá para mudar coisas nos personagens também. Vamos ver esse aqui, ó. Ó, um dos uniformes. Tem uns que estão bloqueados ainda. Ah, tem uma tarefa para ser ali, ó. Vença um grande prêmio com Marcos. Aí tu libera para comprar aquele personagem ali. Não tem nenhum personagem brasileiro. Tem Alexia, Aström, Shing, Keiko, Marcos, Victor, Mike e Toshiro. Nenhum brasileiro por enquanto. Não sei se futuramente vai entrar. Vamos aqui no grande prêmio. Grand Prix! O Tour, Circuito Pro, Elite da Corrida e Hot Shots. Vamos aqui no primeiro mesmo, né. GP, GP, Grande Premium, Outro, Dificuldade Normal, Difícil e Especialista. Ou na normal. Vamos com quem? Alexa. Acho que eu vou com esse aqui que parece o... Parece o... É Shin. Um coreano ali, acho que eu. Coreano, mas lembra o... Lembra o Jack Chan e lembra também o Elvis Presley, né. Não gosto de carros que corram muito. Prefiro um carro mais equilibrado. Esse aqui é a velocidade e aceleração em derrapagem. Esse aqui é Especialista em derrapagem. Acho que eu vou com esse aqui. Azuzinho. Ó, aqui você escolhe o câmbio manual e o câmbio automático. Você passa o câmbio usando aqui no teclado com Q e com E. Provavelmente dá pra jogar com controle também. Eu tô jogando aqui no teclado que eu estou sem controle. Estou totalmente descontrolado. Tendo da câmera com o TAB. Não é obrigado a jogar naquela câmera eterna. Os gráficos nostálgicos lembra muito aqueles fliperama realmente. Ah, não, 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 não. Já comecei fazendo besteira. Ó, você controla com o WSD. O W acelera, o SD vira pra um lado e vira pro outro. E aqui o... Botão aqui por... Por... É... Freia, né? O espaço é tipo um freio de mão pra você dar uma derrapagem. O Shift é um Turbo, mas tem que encher ali as barrinhas verdes. Pra encher o Turbo, né? Vou... Vou usar um Turbo agora. Usar um Turbo pra recuperar a velocidade. Se você não passar no Check Point dentro do tempo, você elimina o Turbo. E aí, tá meio empurradão pelas coisas. Tá vendo? A máquina tenta te passar realmente, ó. Te prejudicando. Olha isso. Êtima volta. Não posso dar mole agora. Essa batida por trás aí também... Me atrapalhando, né? Tem batida que te ajuda também. É, essa é a minha de dor. Tô com o turbo, tô. Vou usar o turbo. O turbo vai distanciar deles. Só falta a última curva aqui, ó. O cara é minha cola aqui, ó. Ah, merda. Cadê? Cadê? Não, 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 não. Cheguei em segundo pelo menos. Pelo menos em segundo. Pelo menos em segundo. Segundo. Segundo lugar. Tá lá. Tá lá. Segundo lugar. Que zumbinha. Continuar, ó. Que zumba. Queiko chegou em primeiro. Que zumba em segundo. Vector em terceiro. Cientar novamente. Começa tudo de novo. Cuidado com acidentar novamente aqui. Que ele vai começar tudo de novo. E tem pra assistir o replay também. Da sua corrida. Bem maneiro. Dá pra ver tudo. Vários ângulos. Várias câmeras. Continuar. O jogo está disponível. Nice sim. Não sei o que você fala isso. Provavelmente tem pra outras plataformas. Bora. Vamos mudar a câmera. Não. Não. Larga com a aceleração toda. Que você acaba se prejudicando. O cliperama acho que era nessa câmera aqui. Eu não tenho certeza. Não sei se dá pra mudar a câmera. Era nessa câmera de primeira pessoa aqui, ó. O volante você sentava na cadeira de piloto mesmo. Bem maneiro. Essa curva aqui é bem fechada. Treino o tune. Vamos mudar a câmera de novo. Olha o turbo vai enchendo ali. Aos poucos você não pode usar. Tem que encher a barrinha verde ali. Se não encher você não consegue usar. A batida ali feia. Carro vermelho e preto aqui é maneiro, hein. Opa. Quase. Quase. Eu vou encher o turbo ali. Vou encher o turbo ali. Não vou usar agora não. Opa. Que bonito, hein. O último volta. O último volta. Deixa eu esperar o turbo. Eu vou usar naquela mesma hora que eu usei ali. Que eu acho que eu... Vou pegar a vantagem ali em cima dele. Esse carro aqui é um pouco lento, mas ele se recupera rápido. Percebi. Vai, 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 vai. Põe. Ele se recupera bem rápido. Tá bom. O turbo... Primeiro lugar. Primeiro lugar. Com a ajuda do nosso querido turbo. Tem as tarefas para fazer também, ó. Derrap por 250 segundos. Derrap por 500 segundos. Derrap por 300 segundos. Use o turbo 100 vezes no fastback. Primeiro lugar. Bonito. Bora lá. Estou em primeiro. Nessa corrida. Primeiro lugar. Kizumba. Alexia em segundo. Marcos em terceiro. O que ela ficou em geral? Estou em primeiro também. Porque eu cheguei em uma em primeiro. E a outra em segundo. Bora ver se até o final mantém esse resultado. Terceira corrida. Ali embaixo da tela aparece a posição do adversário. Se você quiser, você fica fechando eles. Corrida por cima da ponte de madeira. Tem primeiro já. Tem primeiro já. Nem vem, nem vem. Nem vem porque tem um carro igual o meu. Sai pra lá. Eu tenho um carro diferente. Mas sai pra lá também. A barriga verde do turbo está enchendo ali. Essa pista aqui parece ser fácil. É só não andar mole. A galera vibrando. Olha só o turbo. Está quase cheio ali. O turbo está cheio. Eu acho que está cheio. E? Eu falo. Falta por. Falta por. Sai daí. Sai daí. Ai caramba. de turma de turma botou lá fora o que eu sou essa aqui falta pouco falta pouco agora eu tô sem turma a não era a última volta não a miséria e a não era a última volta cara e recuperar esse aqui no tubo ali para recuperar posições e eu acho que era a última volta o primeiro de novo aí um cara pieta eu não faz o que me ajudou o tempo e aí oi 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 primeiro lugar de novo que zolio corzinha e agora essa aqui foi foco hein eu sou bem primeiro mais que segundo Victor em terceiro e fala cara geral 35 pontos que suma em primeiro lugar eu acho que só falta essa corrida aqui só falta essa agora hein bora lá bora lá bora lá caramba que isso mano tá roda gigante maneiro hein o grafice é poligonais mas o jogo é muito maneiro cara de dirigir habilidade de habilidade bem maneira eu não sei se dá para jogar com o volante né acho que não né e você que tem volante aí pode tentar pode tentar a sorte o trem passando lá o caraca que que é isso meu Deus vou mudar a câmera um pouquinho E aí eu acho que meu piloto também fala e aqui é dois caminhos para cada lado a tá eu quero isso aqui e aí mas é disputado o negócio mesmo aí o pvp disso aqui deve ser bem maneiro multiplayer e a derrapada vai ser a última volta agora hein a última volta embora vai não lá para o garoto o turno e ele foi dentro da montanha vai para lá e aí para lá vai para lá que eu tenho o primeiro lugar boa a minha chegada dessa próxima semana ali eu posso dar uma hora ali de olhar para o mapa ali bora dar o turbo vamos ver mesmo primeiro o e aí garoto primeiro lugar do campeonato em o 64 mil na conta o primeiro lugar que zumba e o primeiro lugar no campeonato acho que acabou chegando só quatro corridas nesse campeonato tem vários campeonatos aí lá lá primeirão e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse novo jogo hotshot hotshot race disponível lá na Steam e eu acho que também disponível em várias plataformas e dá uma conferida muito maneiro olha só tem até foto com o cachorrinho tudo levantando o troféu este é o que zumba xin e zumba xin a mulher toda emocionada ali chorando é bem legal hein e até a historinha lá pulando de paraquedas com cachorro e como é que o cachorro tá voando ali né e é isso aí galera esse foi o hotshot hotshot raceon valeu falou fui e aí e aí e aí